Olá, vamos falar hoje do multímetro aqui, HM1000, um multímetro compacto, como a gente pode observar aqui o tamanho, de uma caneta aqui, até um pouquinho menor que uma caneta, leve, ele mede aqui a tensão DC até 600 volts, como a gente pode verificar, AC aqui até 600 volts, mede o beta, que é o ganho do transistor PNP ou NPN, tem a função aqui, LED, para a gente acender um LED, ver se funciona, ou testar um LED, um diodo também, escala de resistência, até 2 MB, de 200 ohms a 2 MB, tem a função BIP, que é muito utilizada para a gente achar continuidade, para quem faz cabo, testa continuidade de placas, circuito impresso, tem a função aqui, amperímetro, DC, da média da corrente DC, desde 200 mA, máximo né, e até 200 µA, e tem na escala de 10 amperes, que é de 0 a 10 amperes, correntes mais parrudas aí, aqui tem as entradas, o comum, e as descrições aqui ó, tensão, corrente e resistência, e aqui para escalar a parte aqui, ele usa uma resistência chunt interna, ele mede correntes mais grandes aqui ó, maiores aqui, até 10 amperes, tá bom, e é isso aí ó, multímetro Ricard, isso é um dos distribuidores, leve e compacto, e bem funcional, aí vamos pegar aqui ó, acompanha também o manual né, descrever aqui ó, manualzinho aqui, é que eu fiz um outro anúncio meio equivocado da outra vez, não sei o que aconteceu aqui, mas tem alguns erros de descrição, então eu tenho display de 2,5, função diodo, ponto, a função BIP, indicação de bateria fraca né, que é importante, médio ganho do transistor né ó, HFI aqui, que é o PNP ou NPN, e a função LED aqui, para acender um LEDzinho aqui ó, está usando tecnologia SMT aqui, e algumas descrições aqui ó, dados do multímetro né, e aqui é a escala dele, simplesmente dá uma focada que a gente vê aqui ó, o que é a tensão DC e AC, as escalas né, que a gente vê com detalhes aqui, corrente né ó, de 200mA que é muito importante né, e até 10A, resistência de 200 ohms a 2M, e algumas funções que ele tem aqui ó, continuidade de diodo sim né, HFE OLED sim, acompanha o nózinho sim, indicação de bateria fraca sim, indicação de sobre faixa sim, precisão básica de 1%, e a categoria aqui ó, é o CAT 1 600V de proteção né, e as dimensões aqui ó, 126mm por 70 por 24, e o peso completo aqui, 170 gramas, com embalagem, pilha e cabo junto, tá bom, bem compacto gente, um abraço aí, espero ter ajudado aí ó, gostou, deixe sua indicação, insira no seu canal aqui, e deixe seus comentários, e muito obrigado aí, aqui tá o multímetro aqui ó, Ricari 1001, depois a gente vai fazer outras funções aqui, ensinando a medir, usar aqui passo a passo, mas não é a intenção desse vídeo no momento, um abraço e muito obrigado aí, valeu, tchau tchau.